Padre Camilo, com o coração bem quentinho, né? Estamos no nosso oitavo dia de novena, mas com o coração bem alegre para celebrar a Padroeira no Brasil, dia 12 de outubro. Obrigada, viu, Padre, pela sua participação. Obrigado, obrigado. Sejam sempre bem-vindos à Casa da Mãe Aparecida. E eu volto com você, Padre Camilo e Dani. Um beijo. Muito legal. Um beijo para vocês. E olha, gente, está na hora do nosso quadro Exercício da Fé. Nesse mês de outubro, a irmã Ana Gabriela vem nos ajudar a refletir um pouco sobre a nossa fé, trazendo exemplos práticos para o nosso dia a dia, olhando Maria, nossa mãe, como exemplo. E nessa semana, vamos refletir o tema Com Maria, Agricultores da Fé. Olá, sou a irmã Ana Gabriela, apóstola do Sagrado Coração de Jesus. E é com muita alegria que me encontro com você, mais uma vez, no nosso quadro Exercício da Fé. Você já ouviu a famosa frase, cada um colhe aquilo que semeia? Pois bem, cada um colhe exatamente aquilo que semeia. Mas não só isso. Cada um colhe aquilo que semeia, que cultiva. E para garantir todo o processo do plantio à colheita, precisamos contar com profissionais competentes e preparados, como agricultores. Estes profissionais são aqueles responsáveis pela arte da produção no campo, de descobrir possibilidades, planejar e executar projetos agropecuários rendáveis. Com o olhar e a sabedoria deles, podemos garantir que se colhe aquilo que se plantou, com qualidade e precisão. O processo de plantar parece simples, mas é muito exigente plantar e cuidar da semente, que por vezes é pequena e frágil. Assim acontece com a fé. A fé é uma virtude teologal, é um dom, um presente que Deus nos dá no nosso batismo. Mas faz todo sentido comparar a fé com uma semente. Talvez até a semente de mostarda, que Jesus mesmo faz referência. Isso porque este dom precisa ser cultivado. E aí entra o sentido de sermos agricultores da nossa própria fé. Devemos ser os primeiros a cultivar este presente tão especial que Deus, o agricultor por excelência, nos concede. Podemos nos perguntar, como está o terreno do meu coração onde esta semente foi plantada? Me lembro de regar, de tirar as ervas daninhas. E aqui temos uma grande inspiração, Maria. Ela nos ensina com sua própria história, que não basta ser o terreno que recebe o plantio. É preciso zelar pela semente, dia após dia. Assim como ela fez, através da oração e da confiança em Deus. Assim, peçamos a Senhora Aparecida, que nos ensine a ser agricultores. A sermos pessoas que cultivam com amor a sua fé. Nesta semana, te faço um convite. Plante algo. Pode ser um grão de feijão. Fique atento e acompanhe o dia a dia desta semente. Seja você um pequeno agricultor. Nos encontramos na próxima semana, para dar sequência a nossa reflexão. E juntos, continuarmos a cultivar a nossa fé. Música Legenda Adriana Zanotto